Além da presença, ilustre do querido amigo, companheiro, líder, deputado André Quintão, presente aqui conosco. Declaro aberta a primeira reunião especial da comissão de redação da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente desta comissão. Registram-se as candidaturas do deputado Virgílio Guimarães para presidente e do deputado Sávio Souza Cruz para vice-presidente. A presidência vai dar início ao processo de votação nominal para o cargo de presidente. Em votação, inscrito o deputado Virgílio Guimarães, consulta o deputado Sávio Souza Cruz para quem vota para presidente da comissão de redação. Presidente, com muita alegria, quero votar no deputado Virgílio Guimarães, reconhecendo assim, não só a larga experiência parlamentar, capacidade que é conhecida dos mineiros, do deputado Virgílio Guimarães, mas o seu amor à língua pátria, o seu cuidado com a língua de camões, que faz com que a sua presença na presidência da comissão de redação final seja altamente asseguradora de que os textos das novas leis que vão ser produzidas pela Assembleia do BM terão esse toque especial da larga do nosso deputado Virgílio Guimarães. Por isso, reconheço a acertada escolha da indicação do bloco de oposição do nome do deputado Virgílio para assumir essa que, às vezes, as pessoas não reconhecem, mas que é, seguramente, uma das principais comissões temáticas da Casa. Assim, voto com muita alegria e reitero no deputado Virgílio Guimarães para presidir a nossa comissão de redação. Obrigado, deputado Sávio Souza Cruz. Em seguida, também quero votar favoravelmente ao nome do deputado Virgílio Guimarães como presidente, fazendo registro aqui dessas belas palavras para que sejam registradas na ata, no sentido de que o deputado Virgílio nos representará muito bem, enquanto bloco, mas, sobretudo, em nome da Assembleia Legislativa. Deputado Virgílio Guimarães, seu voto. Obrigado, deputado Ulisses, deputado Sávio, de mais presentes. Eu voto, sim, pela indicação, não por mim, mas pela responsabilidade que recebi. E depois, em rápidas palavras, vou comentar aí as observações do querido colega Sávio Souza Cruz. Obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Encerra-se a votação com três votos favoráveis e nenhum voto contrário, nem em branco. Declaro eleito o deputado Virgílio Guimarães, presidente, proclama eleito como presidente da comissão de redação. Registro aqui também a presença do novo deputado Léo Portela. A presidência vai dar início ao processo de votação nominal ao cargo de vice-presidente. Registro-se a candidatura do deputado Sávio Souza Cruz. Em votação, como vota o deputado Virgílio Guimarães? Estou sem som, deputado. Com igual alegria e pelas iguais razões, voto também, sim, ao nome do deputado Sávio Souza Cruz. Obrigado, deputado Virgílio. Deputado Listo, da mesma forma, voto sim à indicação do nobre deputado, querido amigo Sávio Souza Cruz, como vice-presidente da comissão. Como voto, deputado Sávio Souza Cruz? Assumindo também a missão aí do nosso bloco, eu voto no meu nome para ficar aí participando da comissão na condição de vice-presidente e na expectativa de ainda ver, brevemente, o nosso deputado Virgílio assumindo uma cadeira na nossa Academia Covelana de Letras. Obrigado. Encerra-se a votação. O deputado Sávio Souza Cruz obteve três votos. Nenhum voto em branco, nenhum voto contrário. Proclamo eleito para vice-presidente da comissão de redação o deputado Sávio Souza Cruz. Declaro empoçado como presidente da comissão de redação o deputado Virgílio Guimarães, a quem passo a direção dos trabalhos. Muito obrigado, deputado Linses. Eu sei que hoje não é uma reunião normal, aceito essa incumbência. Eu queria apenas, em função das palavras do deputado Sávio Cruz, acrescentar que eu já me debrucei sobre os temas dessa comissão. Inicialmente, eu até queria dizer que eu não tinha uma atenção muito focada nessa comissão, não. Até porque, por outras andanças minhas e outros legislativos, não havia, como é normal, não ter uma comissão de redação. Na Câmara Federal, no Senado, não sei se hoje ainda, mas não tem uma comissão de redação. Tem uma equipe técnica de redação e a redação final depois é devolvida para cada comissão temática. porque, com a assessoria técnica dos redatores, excelentes redatores que tem lá, a comissão temática, ela tem a sensibilidade para os termos, alguma coisa pode alterar a compreensão, gerar, enfim. Aí a Assembleia optou por ter uma comissão especializada nisso. O que faz com que ela tenha que ter uma sensibilidade muito grande para todos os temas. tem, não só essa equipe, que tecnicamente vai analisar, e aí, deputado Sávio, é o que eu queria acrescentar, é que não só o cuidado necessário com a redação das leis, para evitar tantas interpretações dispares, para que o cidadão comum possa ler e compreender tudo, mas também me foi alertado aqui pelo, pela, que consultei, inclusive, não vou citar o presidente, outros, a nossa comissão de redação, ela é também temática. Diz aqui o artigo 100, as comissões, em razão da matéria de sua competência, matéria de nossa competência, é a redação final dos projetos de lei, e das PECs, né, das emendas da Constituição, vírgula, da matéria compreendida em sua denominação. Por isso, deputado Sávio, com a sua abordagem sobre a questão de redação, a questão redação é temática de nossa comissão. Ela não é a comissão de redação final de leis. Ela tem, na sua denominação, e, portanto, na abrangência temática dos seus assuntos, está o assunto redação. E, inclusive, já preparei um estudo sobre isso. A questão redação, a linguística, na propaganda, no jornalismo, enfim, nas escolas, nas bibliotecas, é um vastíssimo tema, importantíssimo, que tem uma relação com a comissão de educação e também com a cultura, mas ele alterna a Assembleia. Uma comissão específica para a questão de redação, da linguística, me pareceu muito interessante. Evidentemente, e assim eu termino, nós temos que dar conta, em primeiro lugar, na atribuição da comissão, que é a atribuição que o regimento interno nos foca, obrigatoriamente. Mas não quer dizer, depois nós teremos tempo, temos que ver como é que é isso, toda essa questão, mais geral, a respeito da linguística, é verdade. É o nosso tema, aqui com clareza, no nosso regimento interno. As comissões, em razão da matéria, de suas competências, e da matéria compreendida, em sua denominação. Redação é conosco, seja lá em que espaço for, em biblioteca, em jornalismo, e isso é um tema importante. Claro que nós vamos ter o foco no nosso tarefa, no nosso trabalho principal, mas sem dúvida, sabe, recebo com alegria, inclusive, sem termos conversado, dados sobre isso, tendo a sua compreensão ampla também, nós com certeza vamos fazer um belo trabalho, também, quem sabe, inovador, em relação à temática abrangida pela nossa denominação. E assim, eu agradeço a todos e devolvo a presidência para o devido encerramento ao deputado Ulisses. Obrigado, deputado Virgílio, novo presidente dessa comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa tarde a todos e a todas. Obrigado. 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 Obrigado.